Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a Fiat Toro Vulcano 2019. Por dentro e por fora, carros, é o meu canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em meu canal. Vá nessa parte onde está escrito inscreva-se, clique e inscreva-se em meu canal. Para a gente está falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Fiat Toro Vulcano 2019 pode ser comprada nas cores vermelho colorado, branco ambiente, prata, marrom horizon, vermelho tribal, preto carbon, cinza antique ou branco polar. A Fiat Toro Vulcano 2019 chega com motor 2.0 turbodiesel. Este motor tem 170 cavalos de potência, 35,7 kgfm de torque, faz em média 10,4 km por litro na cidade e 12,5 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 190 km por hora. As medidas da Fiat Toro Vulcano 2019 são Comprimento 4,91 m, entre-eixo 2,99 m, altura 1,74 m, largura 1,84 m, tem um tanque de combustível para 60 litros. A capacidade de carga é para 1.000 kg. Vem com direção elétrica, transmissão automática de 9 velocidades, rodas 18 polegadas, tração 4x4 com seletor, freios a disco na dianteira e a tambor na traseira. Os principais itens de série da Fiat Toro Vulcano 2019 são Banco do motorista com regulagem de altura, tomada de 12 volts, 6 alto-falantes, controle de tração, abertura elétrica do bocal de abastecimento, alarme antifurto, alerta de limite de velocidades, alça de segurança traseiro com luz de leitura, alça de segurança na coluna A, apoio de braço central dianteiro no porta-objetos, apoio de braço central traseiro com porta-copos, apoio de pé para o motorista, apoio de cabeça dianteiro com regulagem de altura, apoio de cabeça traseiro para os três ocupantes, ar-condicionado digital de duas zonas, banco do motorista com regulagem de altura, barra longitudinal no teto, bolsa de porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras, black light, câmbio automático de 9 velocidades, capota marítima, central multimídia Unconnect Touch, comando de voz com porta USB, viva voz, bluetooth e funções GPS, cinto de segurança dianteiros, retratas de 3 pontos, cinto de segurança de traseiros laterais, retratas de 3 pontos, computador de bordo, console central bicolor, console central com porta-objetos refrigerado e porta-copos, conta-giros, câmera de ré, controle eletrônico de aceleração, controle eletrônico de estabilidade, espelho no parasol, lado motorista e passageiro com iluminação, estepe rotino, farol com sistema DRL, faróis de neblina com sistema Cornering, isofix, gancho para amarração de carga na caçamba, grade frontal superior com acabamento cromado, guarnições baixo do vidro cromadas, airbag duplo motorista e passageiro, e EBS com EBD, hill holding, assistente ativo de freios com controle eletrônico, auxílio em arrancada, hill dissect control, odômetro digital, total e parcial, iluminação interna com efeito, night design, keyless, kit ferramenta, lanterna traseira em LED, limpador e lavador do para-brisa com interminência, luz de iluminação de caçamba, luz de leitura, luz ambiente em LED, maçanetas externas cromadas e retrovisores externos pintados, moldura central de painel de instrumento exclusiva, moldura de alto-falantes com pintura exclusiva, moldura de faróis de neblina cromados, moldura interna das portas com frizzes cromados, My Car Fiat, para-choque dianteiro com pintura parcial na cor do veículo, para-choque traseiro com soleira cromadas, partida remoto, piloto automático com controlador de velocidade, porta-objetos abaixo dos bancos do passageiro, porta-escadas, porta-luvas iluminado, porta-óculos, protetor de cárter, quadro de instrumento com display de 7 polegadas colorido, retrovisores interno eletrocrômico, retrovisores externos com luz indicadora de direção integrado, retrovisores externos elétricos com memória, titidão, rebatimento e luz conforto, revestimento da caçamba, revestimento externo na coluna central das portas, roda de liga leve de 18 polegadas, segunda luz de ré, sensor crepuscular, sensor de chuva, sensor de estacionamento traseiro, soleira metálica, suspensão traseira multilink, tampa traseira dupla, cobertura elétrica, tapetes dianteiros e traseiro em carpete, telecomando para abertura e fechamento das portas e vidros, tomada de 12 volts, trava elétrica com travamento acima de 20 km por hora, vidro climatizado verde, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função um toque e anti-esmagamento, do lado do motorista, volante IAS, volante com regulagem de altura e profundidade, revestidos em couro com comandos de rádio e alavanca de seleção de marchas tipo borboleta, válvula antifluxo de combustível, sensor de pressão de pneus e grade frontal em preto brilhante. A Fiat Toro Vulcano 2019 2.0 automática de 9 marchas diesel, sai a partir de R$ 142.990, pode ser acrescentado o kit Pack Deluxe, que acrescenta entre outros itens, teto solar panorâmico e bancos revestidos totalmente em couro preto, no valor de R$ 9.990, então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito da Fiat Toro Vulcano 2019, a sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve embaixo nos comentários o que você acha desta Fiat, eu vou deixar aqui mais 4 vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada, é só clicar no vídeo e assistir, se você gostou desse vídeo dá uma compartilhada, inscreva-se em meu canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? A gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos, com muita variedade. Obrigadão!